Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui com mais um vídeo bacaninha, trazendo um aplicativo sensacional para você que quer começar o seu canal Dark, onde você não quer aparecer e também não quer colocar a sua voz. Esse aplicativo você conseguirá narrar os seus vídeos e, muito interessante, diretamente pelo seu celular sem a necessidade de entrar em um outro site ou aplicativo pelo seu computador. E antes de começar, já ajuda, já fortalece com aquele like, ativa as notificações, se inscreve no canal, dessa forma você não perde nenhum vídeo novo que sai por aqui toda semana, tá legal? Bora para o vídeo então, pessoal, sem mais enrolações. E o aplicativo chama-se Voz do Narrador, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS, tá? Basta você procurar aí na sua Play Store e fazer a instalação. Uma vez instalado, você vem em Abrir, ele vai mostrar aqui a tela inicial do aplicativo. Às vezes demora um pouquinho para carregar, tá? Pronto, temos aqui a tela inicial, onde ele mostra para a gente o narrador, o que será narrado, tá? Você pode alterar aqui o texto através desse lápis e, através desse botão à sua esquerda, você consegue alterar o narrador, tá? Clicando lá, você vai ter as informações do servidor. Eu recomendo que você não altere isso aqui, deixe como está. Ele já vem por padrão em português do Brasil, mas você consegue alterar para qualquer outra língua aqui, se você quiser narrar em uma outra língua. E aqui você escolhe quem vai narrar, tá? Ele veio aqui com a narração do Astolfo, mas como vocês podem ver, existem narrações femininas também. E também esse aplicativo traz narrações de memes, né? Cachorro caramelo. Se o seu intuito é apenas brincar e se divertir, você também consegue utilizar isso, tá? Então, vamos ver como é que fica aqui na narração do Astolfo. Então, a gente vai voltar para lá. Eu já coloquei esse texto aqui. Estou fazendo este vídeo tutorial sobre o aplicativo Voz do Narrador. Vamos ver como é que vai ficar. Estou fazendo este vídeo tutorial sobre o aplicativo Voz do Narrador. Realmente, esta voz não é a mais recomendada, se o seu intuito é fazer um vídeo. Vamos ver como é que vai ficar a voz do meu xará, Daniel. Estou fazendo este vídeo tutorial sobre o aplicativo Voz do Narrador. Já ficou um pouco melhor, mas ainda não está tão humana assim. Vamos pegar uma voz feminina para a gente ver como fica. Vou pegar aqui a voz da Luciana. Estou fazendo este vídeo tutorial sobre o aplicativo Voz do Narrador. Já melhorou um pouquinho, mas ainda não está o ideal. Mas aqui a gente consegue verificar a voz que melhor vocês preferem para os seus vídeos, para os seus intuitos, tá bom? Vamos testar mais uma aqui. Vamos colocar esse Felipe Oficial aqui. Vamos ver como é que fica. Estou fazendo este vídeo tutorial sobre o aplicativo Voz do Narrador. Bacana, esta aqui já ficou melhor, hein? Então, você pode colocar o seu texto aqui e fazer o teste com várias e várias vozes para descobrir qual é a sua melhor voz. Você também, se o seu intuito é apenas brincar, ele também te dá algumas opções de colocar efeitos nas vozes, tá pessoal? Como fazer isso aqui, ao lado, você tem este botãozinho aqui, que é uma onda sonora. Quando você clica... Ah, tem um detalhe aqui, tá pessoal? Muito importante. Você pode usar, como ele é um aplicativo gratuito, você só pode utilizar quatro vozes por vez. Após quatro vozes, ele trava por alguns segundos o aplicativo e você terá que esperar, tá? Não é muito tempo, acredito que seja algo em torno de dois minutos, tá? Para poder utilizar mais quatro vozes, tá? Ele não tem muitos anúncios, mas ele tem essa limitação, né? Que acaba sendo... Não é nem tanto um problema, tá? Aqui ele está ainda 15 segundos, tá? Ah, um detalhe, ele te dá moedas todos os dias que você entrar nele, você ganha uma moeda aqui, que vai aparecer nesse local aqui em cima. E você poderá utilizar, se você achar necessário, tá? Para que você não precise utilizar a versão Premium, tá bom? Então, já deu o tempo aqui. E aqui, abrindo, você pode ver que você tem algumas opções aqui de... Para personalizar a sua voz e deixar ela uma voz engraçadinha, uma voz mais legal. Vamos colocar, por exemplo, uma voz lenta, tá? Escolhendo aqui, lento. Estou fazendo este vídeo tutorial sobre o aplicativo Voz do Narrador. Viu como ele fica? Vamos colocar Gás Hélio. Estou fazendo este vídeo tutorial sobre o aplicativo Voz do Narrador. Olha que legal. Vamos colocar uma outra voz aqui de megafone. Vamos ver como fica? Estou fazendo este vídeo tutorial sobre o aplicativo Voz do Narrador. Olha, legal. E estúdio? Estou fazendo este vídeo tutorial sobre o aplicativo Voz do Narrador. É bem ruim. Bom, este é o uso do aplicativo, tá? E como você vai exportar isso para colocar aí no seu editor de textos preferidos? Depois que você já colocou o seu texto aqui, você escolheu o seu narrador de preferência, tá? O que ficou melhor, o que se adequa melhor ao seu propósito. Você vai vir aqui, neste terceiro botão. E você vai compartilhar o áudio. Salvar o áudio no celular. Você tem uma opção aqui de converter para vídeo também, mas esta opção, ela precisaria de moedas, tá, pessoal? Então, o ideal aqui é que você compartilhe o áudio por e-mail ou por outro meio que você achar necessário, melhor, tá? Ou você salva direto no celular e depois você joga para o seu editor de textos o áudio onde estará o seu vídeo, tá? E dessa forma você vai conseguir ter, assim, um seu canal Dark sem a necessidade de você fazer a narração. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhum outro vídeo que sai por aqui toda semana. Muito obrigado a todos. Fico por aqui. Até a próxima.